Olá, muito boa tarde pra você. Está no ar mais uma edição do NIT Notícias. O curso de Ciências Contábeis da UNIT promoveu aula de boas-vindas para seus alunos, apresentando ações e projetos. Com a proposta de mostrar um pouco da missão social do profissional da contabilidade e a estrutura do curso de Ciências Contábeis da UNIT, a coordenação promoveu uma noite para lá de especial. É a abertura oficial de um projeto muito importante para o curso de Ciências Contábeis e para a Universidade Tiradentes. É o projeto Imposto de Renda Solidário, encabeçado pelo NAF, que é o núcleo de apoio contábil e fiscal vinculado ao curso de Ciências Contábeis e que promove durante todo o ano uma ação de atendimento gratuito para com a comunidade, referente a diversos impostos, taxas e outros tributos. No mês de março e abril, todos os anos, é a obrigatoriedade do Imposto de Renda que inicia os trabalhos do NAF. É o carro-chefe do primeiro semestre de cada ano. E esse ano não vai ser diferente. Esse projeto visa atender a comunidade interna e externa. É uma maneira de dar continuidade ao que a Universidade Tiradentes já faz, que é aquele seu papel social de prestar diversos serviços à comunidade. Olha, o universo dos contribuintes pessoas físicas é um universo muito grande, proporcionalmente, aqui em Sergipe. A Receita Federal está estimando que 208.500 contribuintes vão entregar declarações. Boa parte desses contribuintes são pessoas carentes, que têm dificuldade de procurar um profissional da contabilidade. Então, instituições se somam à Receita Federal, que também têm plantões de orientação, que estão presentes em diversos acontecimentos da sociedade. Mas essa contribuição das universidades, em especial da UNIT, com isso contribui muito para que os contribuintes cumpram as suas obrigações sem ônus, de forma segura, já que os alunos da UNIT são bem treinados, não só por conta do curso normal de contabilidade da instituição, mas por conta dessa parceria com a Receita Federal. Um dos objetivos da noite é mostrar as ações e projetos desenvolvidos pelo curso. Um exemplo deles são as atividades desempenhadas por alunos no Núcleo de Apoio Contábil Fiscal, onde atende pessoas da comunidade que recebem até três salários mínimos. Este ano, a expectativa é de que sejam realizados mais de mil atendimentos. Esse Núcleo, ele visa trazer o estudante para a prática. Então, os estudantes do curso de Ciências Contábeis, eles vão lá no Núcleo prestar esse serviço para a comunidade. Então, é fazer mesmo, a gente quer fazer com que as pessoas tenham uma educação fiscal. Elas conheçam aquilo para não pagar multa, para não pagar impostos a mais. Então, elas fazerem tudo dentro do prazo. E para quem não tem condições, poder fazer isso gratuitamente. Os alunos que participaram das atividades do curso avaliam o Núcleo como uma oportunidade de vivenciar a profissão antes mesmo da conclusão do curso. A gente tem a experiência prática e o convívio com a pessoa, porque tem situações que a gente aprende na faculdade que a gente não vê lá dentro, né? A gente vê no dia a dia na prática. Então, quando a gente aprende a teoria, a gente vê coisas novas, a gente tem a gratidão das pessoas no benefício que a gente fez para ela. Rede Municipal de Ensino de Aracaju promoveu a primeira mostra pedagógica e empreendedora. As crianças do ensino fundamental da Rede Pública de Aracaju mostraram um pouco de suas habilidades quando o assunto é inovação, uso de novas tecnologias na aprendizagem e desenvolvimento pedagógico. Aproximar temáticas hoje que constam da agenda nacional, como, por exemplo, empreendedorismo e educação. E aí trazer, no mesmo espaço de visitação, empresas e escolas para justamente trocarem ideias, trocarem saberes, para que a escola entenda como poder aproximar isso para ela, o empreendedorismo, e como as empresas também podem se relacionar através de projetos com as escolas. A mostra aconteceu no auditório da Embrapa e uniu a educação, cultura, ciência e tecnologia. Algumas escolas tiveram destaques com seus projetos. Quando a gente trabalhou o tema, qual é o sonho, nós vimos que os nossos alunos têm sonho de ser empresário, têm sonho de ter hotel. Então, tudo isso vai para o empreendedorismo. E a gente também tem outros sonhos, porque a gente estimula as crianças a sonharem. O NIT Notícias fica por aqui. A você eu desejo uma ótima tarde e até amanhã. O NIT Notícias fica por aqui.